Um dia eu ganhei um cachorro e uma alergia. O nome dele? Espirro. Espirro me adorava, não desgrudava de mim. Era pelo e pó pra todo lado. Antialérgicos davam um sono danado. Cresci, casei e tive filhos. E o Espirro? Também. Ainda bem que hoje existe Claritin. Alivia os principais sintomas da alergia e não dá sono. Claritin. A vida é melhor sem alergia. A vida é melhor sem alergia.